Yeah, yeah, yes Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido E não conseguir dormir direito É um negro brasileiro É o maior brasileiro de todos os tempos E ele não foi devidamente homenageado Inclusive pelas organizações Afrodescendentes E eu acho que o Brasil O Pelé me salvou em várias situações Eu viajava aí pelo mundo fazendo matéria Afeganistão, Uzbequistão, não sei o que Pelé, Brasil, porra Cara, Pelé Entendido, chegava lá e falava só Pelé me salvou só de citar o nome dele É, é O meu brasileiro, o todo mundo O Pelé, se ele quiser Eu juro pro Deus, é verdade Ele pega o telefone agora lá em Santos Liga pro Papa, o Papa atende Porque é o Pelé Qualquer presidente americano atende Qualquer cara do mundo Eu tinha um projeto Caralho Eu nunca parei pra pensar nisso É, mas é verdade Eu tinha um projeto que eu ia vender pra Visa Com o Austin Oliveto Que eu bolei Que era o seguinte Eu ia dar a volta ao mundo com o Pelé Sem um puto no bolso Ele e sem um documento Só o fato dele ser Pelé E a gente ia dar a volta ao mundo Pega um sósia, porra Não, que sósia? Não, Pelé, não Porque o Pelé O Pelé é um cara legal O Pelé é um cara legal Encontrou ele pessoalmente muitas vezes? Várias vezes O Pelé gravamos do cacete Como é que tá o Pelé hoje? Ele tá com a saúde dele Ele teve problemas de quadril e tal Fez umas operações que não deram certo E que ele tá meio pra baixo Há muito tempo que eu não vejo o Pelé Mas eu torço muito pelo Pelé Tanto que no dia do aniversário dele Tinha que ter parado o Brasil inteiro Em cadeia nacional, tudo Internet, televisão, rádio Porra, aí botava um bolo na frente do Pelé E todo mundo cantava parabéns pra ele, cara Sim, é da hora Agora, vai O Pelé teve problemas na vida dele Não só com o Edinho, filho dele Foi preso, envolvido com droga e tal Como ele não quis reconhecer uma filha Que ele teve fora do casamento Eu achei que aí Não foi o Pelé, foi o Edson, né? Que pisou na bola Mas assim, agora Quem sou eu pra julgar os outros? Quem sou eu? Por que foi o Edson que pisou na bola? Porque o Pelé Porque o nome dele é Edson E ele fala assim Ele se trata na terceira pessoa Mais estática Ele chega aqui Sabe o monarque? O Edson Ele, Pelé O Edson, ele tem essas manias De não reconhecer a filha Entendeu? Meio escroto A menina depois até morreu de câncer Agora Hoje o mundo do cancelamento Essas coisas Quem é? Não parece banho dos tarados? Cara, eu acho Banho dos tarados Todo mundo com a bunda encostada E aí E aí E aí